Nossa senhora! Tomou guilhotino, guilhotino. Bateu guilhotino, guilhotino, guilhotino. Só esperar pra bater, ó. Ele defende bem, ó. Aqui é a imagem da definição. Quem tá assistindo sabe tudo o que tá acontecendo, ó. Fechou o triângulo, fechou o cadeado. O árbitro, Ramon Calavara, interrompeu o combate a 1 minuto em 36 segundos do primeiro round. Declarando vitória por finalização em guilhotina de... Larissa Leila! A vencedora receberá o troféu das mãos do empresário da Freedom Drinks, Alan Egino Martins. As duas lutadoras receberão os gringos da Decathlon pelas mãos das garotas da luta, Luizy Baroni, em 2019. Música Pega o troféu primeiro. Pega o troféu. Deu nada. Tá parado Cleber, você tá parado. Isso! Mas movimento, balança essa cabeça, balança. Defendeu, defendeu, estrouzou. Isso! Escrima! Boa! O joelho não puxa! O joelho não puxa! Lembra o que eu falei? Guilhotina pegou, vai bater. Isso! O que eu te falei, você lembra? Guilhotina na parede. Um, dois, 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 dois. Você vai segurar. Cleber, começar. Bora! Não joga perto, pega de mão, pega de mão. Pega, pega, pega de mão. Vai, vai, vai. Isso! Pesa o quadril, pesa. Bate o braço no rosto. Amarra aí, amarrar aí. Pesa o quadril. Vamos bater daí. Vamos bater daí. Isso! Vai, vai, vai. Vai, levanta. Tira, tira, tira. Tira, tira, tira. Defende o pescoço. Defende o pescoço. Isso! Estou batendo aí. Põe isso aí, Cleber. Põe ele no chão. Isso! O chão tá do jeito que você gosta. Tá do jeito que você gosta. Vai, vai, vai. Pesa nele. Pesa nele. Aí ó, bateu, bateu. Puxa. É suuro. Puxa, do meu lado, туда, meu lado, tudo pra cá, dichô. Feio? Espalho, reloginho. Ora, pra pra girar. Pressão, bichão! Quero pressão! Bateu, bateu. Bateu, bateu. Bateu, bateu. Bateu. Já tava com as dois já, tava fazendo essas missões. Fica com o mais. Também tá O restaurante e não Pensantes do resultado Oficial de esticulado Pela voz de Lula Muito bem, senhoras e senhores Vamos para o resultado Oficial deste combate A 1 minuto e 46 segundos Do primeiro round O árbitro, Wanderson Bocópio Interrompe a luta Declarando vitória por finalização Em cada HMD Clamber Clamber Ele é muito mais experiente Já dá pra ver só na trocação Ele tem muito mais experiência Mais concentrada Mais perfil lutador mesmo Ele me pegou Ele me finalizou no Cartagatão também Quando eu me trezei Ele é muito bom de ouvir Ele é muito mais experiente É, ué O porra do cara vai falar assim Não se aperrei, lute O porra do cara lá de Monte Clara Vai falar Não se aperreio Augustava lá Rádio 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 Está com quem? Parou! Parou! A entrega do troféu a vencedor da luta, o empresário apoiador do Projeto Social, Federação Fight, Fernando Dari Lianardi, ele que entra acompanhado das garotas da luta, Luciana Leal Poliana e Luiz Ibaroni, elas que farão a entrega dos brindes da década aos dois lutadores e o vencedor levará também produtos velhos. Parou! Muito bem senhoras e senhores, vamos para o resultado oficial deste combate. O mestre Flávio Almendra interrompeu a luta a um minuto e quarenta segundos do primeiro round. Declarando-se em vitória por finalização em triângulo de mão de... O mestre Flávio Almendra interrompeu a criação! Transcrição e Legendas Pedro Negri